Senhor Presidente, bom dia deputados, deputadas, galeria, imprensa. Queria saudar também os procuradores do Estado que se encontram aqui presentes nessa sessão em nome do seu presidente da associação, doutor Augusto Brandão. Senhor Presidente, eu venho aqui pedir, inclusive ao deputado Zé Inácio, se assim entender, retirar esse pedido de urgência, uma vez que eu apresentei uma emenda nesse projeto de lei encaminhado pelo governador do Estado, e também por entender que não há motivo para urgência. Nós estamos tratando de uma categoria que tem sua legislação desde os anos 80. Por que essa urgência para mudar isso de um dia para o outro? Por que não haver uma ampla discussão com a classe dos procuradores? O governador Flávio Dino, ainda candidato, pregava por todo o Maranhão o chamado diálogos pelo Maranhão, deputado Bira do Pindaré. Hoje ele vai para os municípios onde tem pré-candidatos a prefeito e prega os diálogos nessa cidade. É assim em Passo do Lumiar, o diálogos por passo. É assim na Raposa e é assim em todos os municípios. Eu queria deixar a sugestão, presidente Otelino, para o governador mudar o nome de diálogo para monólogo. Monólogo pelo Maranhão. Porque a única coisa que ele faz, deputado Edvaldo Holanda, é mandar. É o autoritarismo. Diálogo que é bom, ninguém conhece aqui nessa casa. E digo mais, o governador Flávio Dino rasga ainda a história de sua família. O pai dele é procurador do Estado aposentado. O irmão dele hoje que é vice, procurador eleitoral. Doutor Nicolau também é oriundo da procuradoria do Estado do Maranhão. Todos puderam advogar enquanto procurador do Estado. Quem deu esse ganho para os procuradores do Estado foi o então tutor do governador, o ex-governador Zé Reinaldo Tavares. Quem criou o conselho que hoje o governador está acabando, uma vez que está fazendo o conselho chapa branca, quando coloca a sua grande maioria de comissionados escolhidos pelo procurador-geral, foi o saudoso governador Jackson Lago, deputado Rafael Leitoa. E o governador Flávio Dino atropela e passa por cima de tudo isso. E ainda em fevereiro, os procuradores do Estado, de forma oficial, entregaram um documento na Casa Civil, pedindo ao governador do Estado que, quando fosse mandado para esta casa, qualquer projeto de lei que interessasse aos procuradores do Estado, que houvesse primeiro o diálogo, que ouvisse a classe, que ouvisse os procuradores. E ele ignora qualquer pedido de diálogo. Deixo aqui o apelo também para o procurador-geral do Estado do Maranhão, o doutor Rodrigo Maia, que antes dele ser procurador-geral, ele é procurador de carreira. Amanhã, o doutor Rodrigo Maia vai voltar a sentar lá na procuradoria como seus demais pares. Vai estar junto com seus colegas, deputado Marco Aurélio. E como ele vai olhar para esses colegas e falar do legado que ele deixou na procuradoria, enquanto foi procurador-geral, o único legado que ele vai deixar é piorar a carreira dos seus colegas. O legado que o procurador-geral vai deixar é perda para a carreira. Esse é o legado que o procurador-geral vai deixar. Então peço aqui, meus colegas, e ao deputado Zé Inácio, que rejeitem esse pedido de urgência. Não há motivo para urgência, para isso ser votado atropelado. Nós estamos falando de algo que trata de uma carreira e uma carreira que advoga para o governo do Estado. Uma carreira que traz ganhos para o governo, que defende o governo. Então nós não podemos atropelar. O único pedido que fazemos, e eu fiz isso, ainda também de forma oficiosa, aqui a esta mesa, pedindo uma audiência pública entre o presidente da associação, os procuradores do Estado, entre o procurador-geral e a OAB, será se é demais nós pedirmos transparência, nós pedimos discussão e diálogo para tratar de um assunto de interesse de uma classe? Será se é errado, eu pergunto a vocês, meus colegas, será se é errado pedir para o presidente da OAB, para o procurador-geral e para o presidente da associação dos procuradores tentar chegar a um denominador comum com relação a esse projeto de lei? Será se isso é pedir demais? ou tem que ser da forma do mando como o governador quer? Então, peço a vocês que rejeitem esse pedido de urgência no mérito. Tudo bem, eu sei que muitos de vocês, no ritmo, querem rejeitar esse projeto de lei, mas muitos não podem. Mas peço a vocês que não existe motivo, não existe motivo para um pedido de urgência. não existe nenhum motivo para o pedido de urgência. Então, eu quero que vocês possam rejeitar esse pedido de urgência e falar isso para o secretário Marcelo Tavares, para o secretário Márcio Gerri, para o próprio procurador-geral, para o próprio governador e falar, olha, eu posso até votar o projeto do jeito que foi, eu estou pouco me importando para os procuradores do Estado, eu sou é governo, eu sou é comunista e não abro. Mas eu vou rejeitar esse pedido de urgência, não vi motivo para urgência, uma lei que está em vigor há mais de 30 anos para ser mudada saudadamente. Muito obrigado, senhor presidente.